Olá, queridos amigos! Neste capítulo, a primeira coisa a ser destacada é a manifestação do Espírito Santo no Pentecostes. A segunda é a exortação por parte de Pedro a uma variada multidão de pessoas, da qual surgiram novos crentes. Eles foram levados ao conhecimento de Jesus Cristo, provocando neles o arrependimento. Por último, foram batizados, seguiam as doutrinas dos apóstolos, partiam o pão e outras atividades em um só Espírito e decidiram mudar suas vidas. Sabe por quê? Pela influência do Salvador do mundo. Dias depois de Matias ter sido escolhido como parte dos doze apóstolos, chegou Pentecostes. De maneira espetacular, o Espírito Santo se manifestou nos discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito permitiu, de acordo com sua vontade, que eles falassem em línguas diferentes, pois estavam cheios do mesmo Espírito. Isso causou tremenda agitação em um vasto grupo de pessoas, judeus e outras nações da Terra. Por causa do barulho, eles foram até o local para ver o que estava acontecendo e ficaram desconcertados ao escutar que galileus falavam em sua própria língua. Foi algo espetacular. Esse acontecimento gerou distintas reações por parte dos ouvintes. Para alguns, uma tremenda confusão. Para outros, o momento de demonstrar sua incredulidade mediante as zombarias. No entanto, Pedro aproveitou a oportunidade para pregar para eles sobre Cristo, como profeta e como filho de Deus. O discurso foi tão poderoso que as pessoas se comoveram e perguntaram o que poderiam fazer para que seus pecados fossem perdoados. Pedro utilizou as palavras do profeta Joel como recurso e ilustrou o que estava acontecendo naquele momento. Ele continuou com sua mensagem poderosa, extraordinária, mencionando que o próprio rei Davi, no Antigo Testamento, falou sobre Jesus ao dizer que Cristo, mediante a promessa divina, ocuparia o trono do seu reino como descendente da sua linhagem. Além disso, relacionado com a ressurreição do Senhor Jesus, ele também disse que esse descendente não veria corrupção, ou seja, seu fim não seria a morte. Claro, os discípulos foram testemunhas de todas essas maravilhas. Com autoridade divina e com insistência, Pedro os exortava a se arrependerem e a tomarem a decisão de serem batizados para serem salvos e, de fato, receberam o dom do Espírito Santo. Seu formidável sermão comoveu cerca de 3 mil pessoas que entraram para a igreja no mesmo dia. Elas se arrependeram e foram batizadas. Finalmente, o capítulo menciona que aqueles novos convertidos se mantinham firmes no ensino dos apóstolos. Além disso, desfrutavam de uma boa comunhão, compartilhavam o pão e eram fervorosos na oração. Amigos queridos, peçamos a Deus que nos outorgue o mesmo Espírito que encheu os discípulos e os novos convertidos. Que a chama que arde em nosso coração não seja apagada pelos fortes ventos da incredulidade e do escárnio. que a mensagem de vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo esteja pulsando em nosso coração até que Ele venha. Enquanto isso, trabalhemos com afinco, com alegria. Sejamos testemunhas todos os dias de como o Senhor acrescenta à sua igreja aqueles que serão salvos, preparando-nos para seu breve retorno. Tenha um ótimo dia, você e sua família. O que é o Senhor acrescenta à sua igreja?